Bom, né? A Mayra já tá aqui comigo, a musicoterapeuta, pra gente seguir falando sobre musicoterapia. Tem uma pergunta aqui, a gente mostrou o caso do Cristian, pra quem não viu lá no começo do programa, que é um menino que tem síndrome de Down e tá fazendo a musicoterapia com a Mayra. E aí tem uma pessoa perguntando aqui, não se identificou, peço que vocês se identifiquem, mas vamos responder. A pergunta é se a música pode substituir a fono, a fonoaudiologia. Mayra, e aí? Então, não... A musicoterapia, né? A musicoterapia, ela não substitui nenhuma terapia. Acho que cada profissional tem os seus objetivos, cada um na sua área. Assim como a musicoterapia, ela não pode invadir o professor de música, a fono. Então, a musicoterapia, ela é indicada a uma terapia complementar, sempre complementando outras terapias. Pois é, tem muita confusão também sobre isso. Musicoterapia e música, uma coisa bem diferente, né? Diferente, isso. A criança ou o paciente, na verdade, não vai aprender música, né? Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Isso. Na verdade, a musicoterapia, ela é voltada para a área da saúde. Ela vai ter objetivos terapêuticos, né? Objetivos que estimulem a saúde, né? E promovam a saúde. E já o professor de música ou a aula de música, ela tem objetivos, então, pedagógicos, né? Então, é bem diferente, né? Então, na musicoterapia, pode sim desenvolver habilidades musicais. E o musicoterapeuta pode encaminhar para uma aula de música, para um professor de música, né? Mas são coisas diferentes. O musicoterapeuta não vai ensinar música. Não, não é aula de música. Não vai tocar algum instrumento, nada. Isso, não é aula de música. Porém, pode sim estimular, né? Como a pessoa já pode ter alguma habilidade musical, a musicoterapia vai ajudar a desenvolver isso. E aí, passar a bola para o professor de música, né? Fala um pouquinho sobre a profissão, né? Musicoterapeuta. Tem uma formação superior específica, né? Conta um pouquinho para a gente. É uma faculdade inteira, né? Só estudando musicoterapia. Isso, isso. Então, a musicoterapia, eu fiz o meu bacharelado no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, na Faculdade Zete, lá pertinho de Porto Alegre, né? Fiz o estágio também no Hospital Santa Casa, no Complexo Santa Casa. Tem estágio também no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Então, a gente tem vários estágios, né? E a faculdade, assim, ela engloba música, ela engloba terapia mesmo, psicologia, psicomotricidade, neurologia. Então, toda essa parte da saúde com música e as terapias, né? Então... E na faculdade, né? Nesse curso, vocês precisam saber tocar alguma coisa, né? No caso, para ser profissional ou para estudar musicoterapia. Sim, então, já no vestibular é exigido que você tenha um conhecimento musical, né? Um conhecimento de partitura, um conhecimento de algum instrumento melódico, harmônico, porque você tem que já ir com uma base, né? Na faculdade, eles vão aprimorar alguns instrumentos, talvez algum instrumento que você não conheça que você vai passar a aprender, mas são quatro anos, né? Então, em quatro anos, é difícil estudar todos os instrumentos, né? Quem é instrumentista, musicista, sabe que um instrumento demora muito para aprender, né? Então, é bom, sim, você já ir com bases, né? Musicais para essa graduação. Tem uma pergunta bem interessante. Existe algum tipo de música própria para cada problema do paciente? Não, depende de cada paciente. O que a gente trabalha na musicoterapia é a identidade sonora. Então, cada pessoa, todos nós, cada pessoa tem a sua identidade sonora. Tem os sons da infância, isso inclui não só músicas, inclui sons também, né? Sons da infância, músicas que marcaram a adolescência, músicas que marcaram algum momento, seja ele triste ou feliz, né? Então, cada pessoa vai ter a sua identidade sonora, que é o ISO. A gente chama de ISO. E quanto tempo, como é que faz, como é que o musicoterapeuta identifica isso no paciente? Então, se for uma criança, a gente identifica com os próprios pais, né? Vendo os gostos daquele paciente, o que ele costuma ouvir, o que era cantado na infância, na barriga, ainda na gestação, qual o contato com música que ele teve ou não, qual o contato com os sons. E se for um adulto ou uma pessoa idosa, então a gente também busca informações com a família, né? Músicas que marcaram alguma data especial, músicas que tocavam na época da adolescência, né? Geralmente, uma pessoa idosa, os filhos sabem, ou, né? Alguém da família sempre sabe o que a pessoa gostava de ouvir, né? Enfim, os contatos musicais. Quanto tempo demora o tratamento com musicoterapia? Também depende muito de cada paciente, depende dos objetivos, né? Tem pacientes que são para promoção da saúde, né? Então, que são quanto tempo o paciente quiser. Mas tem pacientes que têm os objetivos mais focados, né? Atingiu aquele objetivo, já está preparado para alta. Bom, música faz bem para tudo, né? A gente escuta música para se alegrar, né? Ou para lembrar de alguma coisa. E aí tem uma pergunta, quando eu ouço música para relaxar, estou fazendo musicoterapia? Não. Musicoterapia é com musicoterapeuta, né? Tem que ter objetivos. Em muitas pessoas me falam assim, Ah, eu comprei um CD que tem músicas relaxantes. Porém, nem todas as pessoas... Aí a gente volta na identidade sonora, né? Nem todas as pessoas vão relaxar com a mesma música, né? Então, pode ser que aquela música não faça bem para mim. Outra coisa da musicoterapia é o fazer musical. É o que eu... É a expressão musical. Então, ouvir música também pode fazer parte de alguma sessão de musicoterapia. Porém, as seguintes sessões ou anteriores, né? Elas vão focar no fazer musical. Como você se expressa, expressa os seus sentimentos através do fazer musical. A musicoterapia pode ser aplicada, por exemplo, em pacientes em coma, nos hospitais? Sim, existem muitos trabalhos aí ao redor do mundo todo, né? Em hospitais com pacientes em coma. Eu, quando eu fiz estágio no Hospital Santa Casa, a gente fazia também com o pós-operatório, né? Que aí muitos pacientes, sim, estavam na UTI, estavam em coma. E a gente ia até eles e eles apresentavam muitas reações, né? Então, já existem muitos estudos comprovados dos benefícios da musicoterapia para esses pacientes também. Tem uns recadinhos aqui para a gente, esperando a sua participação, né? 984-05-2073. Se você tem qualquer dúvida, pergunte para a gente aqui que a Mayra vai responder. A Mayra. Boa tarde. A Lúcia do Monte Castelo. Lúcia, obrigada pela participação e pela audiência. Ela falou, que bom saber que a música faz bem. Tem o meu filho Guilherme, que é especial, e ele adora música. E eu vejo que faz bem para ele. É dentro do que a gente falou aqui. Talvez ele não faça musicoterapia, mas faz bem, né, Mayra? Sim, toda música faz bem. E nesse caso, quem não tem acesso, como você falou, né? Você é a única profissional aqui da região. Mas se faz bem, continua ouvindo, né? Qual que é a sua recomendação? Então, dentro daqueles limites, né? A gente também aprende sobre a musicoterapia iatrogênica, que é exatamente isso. De repente, alguma música que não me faça tão bem, né? Que me deixe mais ansioso, né? Eu posso estar reforçando alguma coisa que não é legal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas, se a gente está ouvindo uma música que a gente está bem, está relaxando com isso, né? Continua ouvindo música. Se a gente participa de corais, corais é muito legal, né? Porque, além da interação com todo mundo, né? Tem toda essa felicidade da música, né? Então, pode continuar assim. Tem uma pergunta aqui, ó. Meu nome é Gabriele. Gabriele, obrigada pela participação. Minha pergunta é... Meu filho tem dois anos e dez meses. Ele tem muita dificuldade de prestar atenção no que a gente fala com ele. Porém, ele gosta muito de música. Será que ajudaria ele nessa construção? Ajuda. A música, ela tem início, meio e fim, né? Então, por esse aspecto da música, ela vai trazer uma organização melhor e uma concentração melhor. Ainda mais quando o paciente, ele gosta, né? Gosta da música. Então, ele interage melhor com a música. E ele vai ter mais foco, né? Nas suas questões da vida. Viu, Gabriele? Obrigada pela participação. Tem mais perguntas aqui, a pessoa não se identificou, mas está dando boa tarde. Ele pergunta, qual curso deve ser feito para se tornar um musicoterapeuta? A gente até já falou, mas o nome do curso é musicoterapia? Bacharelado em musicoterapia. E aí, a gente também tem aqui em Santa Catarina as pós, né? Pós em musicoterapia também. Quanto tempo de curso? E se a musicoterapia é feita na casa do paciente? São as duas últimas perguntas da mesma pessoa aqui. Então, são quatro anos o curso regular, né? O bacharelado. E também, então, as sessões, elas são feitas... Eu tenho pacientes domiciliares, tenho pacientes na clínica também, na clínica comunicação. E tenho paciente... Eu trabalho também na Pai de Maravilha, a Pai Marisol. Então, tem pacientes domiciliares e outros tipos de pacientes, né? Na clínica. Mas atende em casa também, como no caso do Christian, né? Também. Isso, no caso do Christian, domiciliar. Oi, Fábio. Sempre ligado no seu programa e na RIC TV. Manda beijo. Sou o J. Braga, do presidente Médici. Braga, obrigada pela participação e sempre pelo carinho. Tem gente digitando. Sou a Diana, amo música. Meu dia fica bem alegre. Diana também é a nossa telespectadora. Cido aqui. Obrigada, querida. Obrigada pela participação. Tem gente pedindo... Tá aqui que serve a musicoterapia. Vamos relembrar, então, o que a gente falou lá no começo, quando a gente mostrou o Christian, né? Quais são as pessoas que podem ser beneficiadas com a musicoterapia? Uhum. Então, hoje, em Chapecó, eu tenho pacientes com síndrome de Dow, tenho pacientes com Alzheimer, né? Os mais idosos, paciente de reabilitação neurológica, motor, emocional, tudo isso. Então, muitos transtornos do espectro autista também eu atendo hoje em Chapecó. Então, é muito amplo, né? Os pacientes, pra quem pode se beneficiar da musicoterapia e qualquer outra pergunta. Não, era só isso. A pessoa tá perguntando aqui pra que é aplicado a musicoterapia, né? Então, eu tava relembrando contigo aqui. Ah, sim. A Diana já falou. Então, vai depender, então, de cada paciente a gente vai montar os objetivos, né? Cada paciente vai ter uma dificuldade, em cima da qual a gente monta os objetivos e aí começa a trabalhar a musicoterapia. É, o que eu ia falar, pra quem perdeu o começo do programa, assiste lá no Facebook, porque mostra direitinho como que é. E é muito interessante, né? O trabalho da Mayra com o Christian, por exemplo. E é todo, além da música, é o toque, é o contato, era muito olho no olho, né, Mayra? Isso. E ele olhando o jeito que você articulava as palavras, isso é bem importante também, né? Sim. E ele repetia, né? É, é importante. E tem sessões que a gente trabalha com o espelho também, né? Pra questão do movimento, principalmente o movimento amplo, né? E também o movimento da boca, né? Nas pessoas que têm dificuldade com a fala. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E sempre fique bem à vontade aqui em voltar. Obrigada. Gente, obrigada pela participação de todo mundo. Uma excelente tarde pra você. Vamos fazer uma excelente semana. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.